Estamos de volta e um trabalhador de 51 anos teve um braço amputado num acidente de trabalho em uma cerâmica de Panorama. Ele está internado em estado grave em Presidente Prudente. Foi nesse triturador que o homem perdeu um dos braços. O equipamento serve para alimentar com pó de serra a fornalha de uma cerâmica na cidade de Panorama. Segundo a polícia, inicialmente ele foi socorrido à Santa Casa da Cidade e depois encaminhado para Presidente Prudente. Aqui no hospital regional, onde o trabalhador está na UTI, a equipe médica trata o caso como gravíssimo. Além de ter o braço amputado, o homem teve ferimentos no ombro e no pescoço. Ele estava apenas sete meses como funcionário da cerâmica. A polícia civil registrou a ocorrência como um acidente de trabalho. As responsabilidades, no caso, serão apuradas por meio de um inquérito. Diretores e outros funcionários da empresa também serão chamados para depoimento. Nós tentamos contato diversas vezes com os responsáveis pela cerâmica ao longo de toda a manhã, mas a gente não teve um retorno até agora.